Quando nascemos, fomos programados a receber de vocês Nos empurraram com os enlatados de USK, nove a seis Desde pequenos nós comemos lixo comercial, industrial Mas agora chegou nossa vez, como suspens de vanturas em cima de vocês Somos os filhos da revolução, somos poderes sem religião Somos o futuro da nação, geração Coca-Cola Depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender Todas as manhãs o seu jogo sujo, não é assim que tem que ser Vamos fazer nosso dever de casa, e aí então Vocês vão ver suas crianças derrubando reis Fazer comédia no cinema com as suas leis Somos os filhos da revolução, somos poderes sem religião Somos o futuro da nação, geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender Todas as manhãs o seu jogo sujo, não é assim que tem que ser Vamos fazer nosso dever de casa, não é assim que tem que ser Vamos fazer nosso dever de casa, e aí então Vocês vão ver suas crianças derrubando reis Fazer comédia no cinema com as suas leis Somos os filhos da revolução, somos poderes sem religião Somos o futuro da nação, geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Obrigado.